Vamos ao dia que nós estamos fazendo! Vamos ao dia que nós estamos fazendo! Vamos ao dia que nós estamos fazendo! Vai Manu! Vai Manu! Vai Manu! Vai Manu! Peraí, peraí! Tem que ouvir as crianças! Mude, mude! Agora canta da tua maneira! Não é do livro não! Seria da cabeça da mais que outra! É um começo do comentário! Vamos! Vai Léaca, manda ver! Cadê aqui? Vai! 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 Vamos, Lélia! Vai alto! Já não notou aqui! Só sabe o nosso papá! Vai! 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 Agora é uma outra de preferência! Não! Agora é Daeno! Vai! 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 Não tos que tá, André, né? Dai, dai, enu